E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui insanamente insano do canal Demon Blader E hoje galera, mais um vídeo das Bs mais fortes de cada letra E hoje vamos apresentar as Bs mais fortes com H, I e o J, beleza? Então já vão deixando o likezão, já vão se inscrevendo aí no canal e bora pro vídeo E galera, hoje o vídeo vai ser extremamente especial Estou aqui com o Centopeia Demita Ele não vai batalhar nem nada, só está aqui pra eu gravar pra vocês Então vamos lá falar a primeira B, a B mais forte desse vídeo que eu vou falar hoje Vai ser o Imperium do Alisson Blader, beleza galera? O Imperium dele, só pra vocês terem uma ideia O feito dele já é já ter ganhado do Centopeia Ancian Então pra ele estar na lista é muito fácil, né? Eu não encontrei também nenhuma outra B mais forte que o Imperium Então o sujeito deles é ter ganhado do Centopeia Eremita Que é esse daqui que ele já ganhou do Eremita e ter ganhado do Centopeia Ancian Então vocês têm uma ideia dele, né? Como é uma B forte, né? O Imperium do Alisson Blader Por isso que ele está na sexta colocação, na minha opinião, dos Bladers mais fortes do mundo, beleza? Na sexta, no sexto ranking, beleza? Então vamos pra ABAI de número I, que foi um pouco difícil de encontrar Mas eu consegui encontrar que é um ABAI do Hugo Blader, beleza galera? É um ABAI que... Galera, eu não vou estar editando esse vídeo, beleza? Mas eu sempre edito meus vídeos, coloco uma musiquinha de fundo, coloco umas fotos aí Mas a foto do ranking vai estar na minha ABAI Comunidade Então é só vocês apertarem aí na ABAI Comunidade que vai estar a foto, beleza? Das três Bs que apareceram nesse vídeo que eu falei aqui Vai estar aparecendo a foto na ABAI Comunidade, beleza galera? Eu não vou estar editando esse vídeo porque eu vou ter que editar esse vídeo Editar não, vou ter que fazer esse vídeo extremamente rápido Pra que vocês possam ter um conteúdo muito melhor Eu também tô precisando de mais tempo pra editar os vídeos, beleza? Hoje não é um dia bom pra editar vídeo, mas é isso aí galera Vamos lá sem enrolação E a próxima ABAI Blade, falando aí, é a letra J, né? A letra J, que é o Jorginho do Miguel Blader E falando de um Miguel Blader, uma coisa que eu tenho que falar Só pode entrar três Bs de um Blader só, beleza? Ou seja, eu Demon Blader estou com o Atrator, Centopéia, Ancian e o Black Cósmico Como as minhas Bs ABC, beleza? Eu acho que é ABC, né? É, ABC, Atrator, Black Cósmico e Centopéia, Ancian Ou seja, só pode ter três Bs de um Blader só nesse ranking, beleza galera? Ou seja, o Miguel já completou três Bs desse ranking Que é o Fúria, o Guepardo e agora esse, o Jorginho Ou seja, o Miguel Blader não pode mais ter nenhuma outra B comentada aqui Só se puder trocar Tipo assim, ele já tem um Jorginho agarrado Se ele quiser trocar outra B, uma B mais forte do Jorginho com a letra J Ele pode trocar Ele só não pode adicionar mais outra B, beleza galera? Vocês estão entendendo? Então, isso vai ter oportunidade para mais outros Bladers chegarem aqui E colocarem o nome da sua B e ser colocada no ranking das Bs mais fortes de cada letra Beleza galera? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo curto mesmo E eu vou colocar, todas as Bs que eu falei hoje Eu vou colocar na aba comunidade a foto dessas Bs E como é que está até agora O ranking das Bs mais fortes de cada letra, beleza galera? Então se você gostou galera do vídeo, deixa o likezão aí Já vão se inscrevendo no canal Obrigado por quem chegou até o final do vídeo, né galera? E galera, próxima semana vai ter muitos mais vídeos Então já fiquem ligados aí E é isso galera Valeu, falou e fui!